Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. E olha só que alegria, começamos com muita festa pra quem tá afim aí de jogar o novo Final Fantasy, porque a gente tem 45 minutos de jogabilidade e muitas novidades sobre o Final Fantasy XV, episódio dos Kais, se liga só. O vídeo foi exibido durante a transmissão Active Time Report Page 4.0, ali a gente consegue ver os ambientes que vão rolar na versão final do jogo. Além de áreas verdes e montanhosas, a gente vai ver combates em períodos variados do dia e inimigos de tamanhos diferentes. A transmissão também nos deu uma ideia de algumas das armas que Noctis pode levar para os combates, além do sistema de esquiva e alguns outros elementos. E ainda durante a exibição, Rajim Tabata, o diretor de Final Fantasy XV, disse que a demo do jogo vai ficar disponível uma hora depois do lançamento de Final Fantasy Type-0 HD. Pra fechar a demo vão ser necessárias umas 3 horas ou até um pouco mais, já que o game é um mundo aberto. O vídeo tem mais de 1 hora e meia, e não tem como falar tudo aqui no Checkpoint, sobretudo o que foi comentado lá na transmissão, porque é muita coisa mesmo. Mas então, confere na notícia, porque tá tudo escritinho lá, certinho pra vocês, beleza? O Metal Gear Solid Ground Zeroes, né? Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, foi meio pequenininho, né? Umas duas horinhas, teve gente falando que podia ser uma demo, ou só um DLC. Mas cara, que tal se esse suposto DLC recebesse um outro DLC? É um DLC 7, é uma loucuragem, não é um DLC, mas, meu Deus, vamos entender isso aí direito. Olha só, uma imagem da dashboard japonesa do Xbox 360 mostra um novo DLC pro Ground Zeroes, olha que bizarro. O usuário até gravou um vídeo pra mostrar a navegação pelo menu. Você tem ideia de quão impressionante e quão louco é isso. Mas a Konami ainda não se pronunciou e a gente tem que esperar por eles mesmo. Lembrando aí que Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes tá disponível pro Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e também no PC. E todo o conteúdo do game vai poder ser transferido pro The Phantom Pain, quando ele for lançado ainda em 2015. Você curtiu o Shadow of Mordor, né? Curtiu bastante, assim como eu, como todo mundo, pois é, é um jogaço. E agora ele vai ganhar mais um DLC que permite que você jogue como o Lord Elfico Celembridor. Quem é manjador sabe que o cara é apenas o Forjador dos Anéis do Poder. E nessa nova campanha, o Elfo assume novamente sua forma corpórea e tem o objetivo de derrotar Sauron sozinho, rapaz. Pra tornar a tarefa possível, ele usa os poderes do Um Anel, que embora sejam sinistros, trazem consigo muita tentação. E embora muitos dos poderes de Celembridor sejam semelhantes aos de Talion, o diretor de design da Monolith, Michael DePlater, garante que existem muitas diferenças entre os personagens. O lance é esperar pra jogar e descobrir sozinho, né? Infelizmente, o Esther com o nome de The Bright Lord ainda não tem data de lançamento definida. Pois é, galera, a Sony tá meio preocupada com os lucros da companhia e por isso agora eles anunciaram um plano de 3 anos de assinatura pra Plus. 3 anos, a gente só tinha 1 mês, 3 meses e 1 ano. Agora são 3 anos. A ideia é colocar os lucros da companhia de volta nos eixos, já que faz tempo que tá rolando um prejuízo aí. Em um encontro corporativo que aconteceu na última quarta-feira, dia 18, a empresa anunciou que os planos aí são dar mais autonomia às suas divisões. O objetivo deles é alcançar 500 bilhões de ienes em lucros, né? Até o fechamento do ano fiscal de 2017. Graças a esses planos é que a companhia vai dividir seus negócios em 3 categorias. Direção de crescimento, geração estável de lucros e área focando em gerenciamento de volatilidade. Essas 3 filosofias de trabalho devem ser distribuídas em setores estratégicos da companhia. Mais detalhes sobre esse novo plano de gerenciamento você pode conferir ali na notícia. É, pois é galera, eu tô aqui na bateria invisível, mas pode ser que essa bateria invisível acabe agora no Playstation 4 e no Xbox One. Porque pode ser que chegue um novo Rock Band pra essas plataformas, né? Quem fez a tal revelação foi uma fonte anônima e que de acordo com o site Bloomerang, é uma pessoa de dentro do projeto. Esse seria o primeiro Rock Band desde 2012. E rumores indicam que o anúncio pode rolar durante a Apex East, que acontece em Boston entre os dias 6 e 8 de março. Essa não é a primeira vez que o assunto vem à tona, já que o rumor em 2013 e uma pesquisa feita pela própria Harmonix em 2014 indicavam a produção de um novo Rock Band. Será que vem mesmo? Será que vocês iam curtir? E aí, meu amigo, você já jogou Call of Duty Advanced Warfare? Já jogou? Todo mundo tá jogando, cara. Até a Mari já jogou. E o jogo é bem bacana. É tão bacana que agora eles vão colocar de graça aí até segunda-feira no PC. Então corre lá! A versão de teste vai dar acesso apenas ao modo multiplayer. Ah, mas tá bom, tá bom. Mas ela vai permitir também todas as personalizações e a entrada nos 13 mapas. Além disso, todo o progresso alcançado nesse fim de semana vai poder ser mantido caso o jogador decida comprar o jogo. E se for comprar, aproveita pra comprar, já que o jogo tá saindo por R$72,59. E se você quiser a edição Digital Pro Edition, que vem com o Season Pass e mais uma parada de conteúdo, ela fica por R$127,49. Tudo isso fala no Steam, gente, beleza? Hoje é o dia de lançamento do tão aguardado The Order 1886. Sempre burro pra falar dessa forma. Enfim, galera, é um lançamento muito esperado, muita gente tava na expectativa, mas tem gente que já pegou o jogo, tem gente que já analisou vários sites aí, e a surpresa não foi muito agradável não, principalmente pra Ready at Down. É, meus caros padawan, mundo afora, as notas de The Order tão bem abaixo do esperado, principalmente depois de tanto hype da Sony. Aí a própria Ready at Down, responsável pelo desenvolvimento do game, resolveu comentar sobre o que tá rolando. André Pessino é o cofundador do estúdio e disse que o jeito é arcar com a responsabilidade, comentando que parece que a equipe falhou em comunicar a sua visão. Pessino disse que muita gente tá apenas tentando achar problemas no jogo, e também motivos aí pra provar que a Ready at Down foi desonesta. Pra fechar, ele pediu mais fé por parte da galera, pra que eles acreditem mesmo aí no que o desenvolvedor tá falando, né? É, meu amigo, tá complicado, os caras tão se batendo mesmo, mas diga você pra mim, o que você acha dessa história aí, The Order, tá bom, tá ruim, foi muito hype, decepcionou? Comenta pra gente, por favor. Pois é, galera, e falando em The Order, a gente já tá fazendo análise sobre o game, e é isso que eu digo aqui no BJ pra vocês hoje. Tem também a nossa estreia do super conteúdo do Baixa Aqui Jogos, então é um conteúdo completíssimo sobre os principais grandes lançamentos aí que tão chegando. Vão vir vários outros ainda, beleza? Se ligue. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado, valeuzão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho